Música Oi gente, eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal na Mala da Mila Música O vídeo de hoje é Top 5 dos meus músicas E foram vocês aí de casa que escolheram Ah é gente, no final do vídeo eu vou mandar beijo para as 10 primeiras pessoas que comentaram no meu vídeo passado E ainda vai ter uma surpresinha, então não deixe de assistir esse vídeo até o final E já vai aproveitando e deixando muito like nesse vídeo, se inscrevendo no canal Ativando as notificações para vocês receberem todos os meus vídeos E colocando aí o seu comentário de 10 vídeos que eu posso gravar Então agora sim, bora para o vídeo Bom galera, o quinto músico ali é o Opa querida, que cabelo é esse? Esse daqui, olha Opa querida, que cabelo é esse? Deu? Tá, dente? Tá, ok Não, vai de novo Ah, tremeu Travou? Quarto músico ali é o Bang Se Sabe One Time Esse daqui Em terceiro lugar é o Use a cabeça Que é esse daqui, ó galera Ô professor, eu não tô conseguindo fazer essa tarefa aqui não Use a cabeça O segundo músico ali é o I Believe I Can't Fly Esse daqui, ó galera Eu achei ele muito interessante Quando eu vi, eu já pensei assim Nossa, vou fazer na minha cama I Believe I Can't Fly I Believe I Can't Fly O primeiro lugar é Desde o Tempo de Criança Que vocês gostaram bastante dele É esse daqui E agora chegou a hora dos beijos Eu quero mandar um beijo pra Todos, 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 todos vocês De verdade Tiveram várias pessoas Que colocaram Hashtag Mila Manda Beijo Depois dessas 10 pessoas E assim Não tiveram oportunidade De eu ainda mandar beijo Pra elas Então pra elas terem essa oportunidade Eu coloquei aqui dentro Dessa caixinha 29 nomes E eu vou sortear 5 Então Bora lá Pronto, gente Já tirei 5 nomes E agora Bora ver Quem que vai ganhar Beijo Então bora lá Primeiro nome É a Gabriela Magalhães Maria Antunes Bueno Beatriz Silva Diário da Giovana E Daniele Mayumi Um beijo Super grande Pra todos vocês Mas gente Por favor Não fica triste Quem que Eu não sortei Quem que não foram As 10 primeiras pessoas A comentar Porque vão ter Várias, várias chances Mesmo E vocês já sabem Que quarta e sexta Meio dia e meia Tem vídeo novo Aqui no canal Um beijo No coração de cada um De vocês E tchau Até o próximo vídeo Tchau